Seu cardápio de Páscoa vai ficar muito mais gostoso, no que depender do chefe vai Félix, viu? Do Hotel Rainha do Brasil, conhece ele, né? Ele vai ensinar pra gente a fazer um risoto de bacalhau de dar água na boca. Ai, ai, ai. Ó, o aroma está incrível. Já cheguei, chefe. Fácil de fazer, dá pra gente fazer no final de semana, manhã, tranquilo. Fácil. Bom e gostoso, né? E se não acertar, chama o negrão, que o negrão vai. Olha que daí vai virar moda, todo mundo vai querer o senhor em casa, pensou? Eu vou. Não é não? Maravilha. Chefe, vou passar os ingredientes pra todo mundo em casa. Ok. Risoto de bacalhau. Nós vamos precisar de 1 kg de arroz arbóreo, 500 gramas de bacalhau dessalgado, um maço de espinafre, 2 dentes de alho picado, 1 cebola, 3 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de azeite, 2 tomates, 300 ml de vinho branco, 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado, 2 litros de caldo de bacalhau, sal e pimenta a gosto. Pronto. Chique, chefe. Pode ir fazer a sua. Vamos lá. Com licença. Chefe, como está o nosso hotel? Neste final, neste final, né? Neste feriado, já é final de semana praticamente. Neste feriado está maravilhoso, mas ainda temos vagas. Ainda tem vaga? Então dá para as pessoas. Por quê? Por falta de um, nós temos dois. Liga lá para a Rosana, para o pessoal das reservas, Dona Vívia, nós temos uma equipe maravilhosa de pessoas especializadas. Para atender vocês, não é? Para melhor os recepcionados. E chefe, se eu quiser passar com a família no final de semana para almoçar lá, eu consigo? Claro. Aê, viu? Consegue tomar café da manhã. Tomar café? Consegue tomar café no hotel, consegue tomar café no obelisco. Ai, lá é tão gostoso, chefe. Já foi? Eu fui. Consegue jantar no Hotel Rainha, consegue também ir na pizzaria Tuti Santi, onde nós temos uns pratos típicos da cozinha... Deliciosos. ...italiana. Eu comi um risoto lá de camarão esses dias, ó. Sério? Chique, chefe. Eu quero que a senhora volte novamente, porque agora eu estive lá esses dias, conversei com os meninos, com o pessoal que trabalha conosco lá, para nós dar uma melhorada até na qualidade dos produtos. Olha, vou voltar. E nós estamos agora... O que acontece? Prezando muito pela nossa qualidade. Por quê? Santuário Nacional, ele tem um nome. E nós precisamos de zelar. Com certeza. E os devotos... Olha, fazendo bagunça, Fernanda! Fernandinha, nós esquecemos. Esquenta a cabeça, Fernanda. Deixa eu tampar. A gente esqueceu, Fernanda, de desligar a água, Fernanda. E agora? Não tem problema. Isso acontece. Cadê você, Paulo? Isso é normal dentro da cozinha. A gente fica papiando, minha gente. Olha, você vê. Chefe, o que você pôs aí na panela? Alho, cebola. Alho, cebola. E azeite. E azeite. Adorei. Mas aí, chefe, até eu ia continuar falando assim, quando precisar, pode chamar que eu vou lá experimentar os pratos. Por favor. Por favor. Né? A gente aproveita e vai lá. Ó, alho, cebola, tomate. Alho, cebola, tomate. Tudo picadinho. Isto. Essa água evaporando, isso faz parte do nosso show. É por isso que ficou perfeito, porque a gente pediu para trazer fumaças hoje aqui. Não. Isso faz parte do nosso show. A gastronomia é isso. E é mesmo, né, chefe? Opa. Eu gosto também. Ó. Já está dessalgado o bacalhau. Eu quero aproveitar, Bia, aqui, essa oportunidade. E agradecer toda a direção do Hotel Rainha do Brasil por nos dar a oportunidade de nós estarmos aqui. Tenho a agradecer aos padres que têm desempenhado. Ontem eu estava assistindo o programa Santa Receita, veio aquele professor aqui, para você ver que eu acompanho, tá? Ah, ó, que bonitinho, chefe. Não, eu acompanho. Ó, Bia, às vezes as pessoas... Eu achei maravilhoso quando as pessoas se doam. É. Eu, Ivaí, eu tive o privilégio de trabalhar no convento. Eu tive o privilégio. De ver como os padres recebem os seus irmãos. Ali tem várias pessoas que acolhem pessoas de verdade. É. Eu não sei se a senhora já fez alguma matéria ou se já foi no lar. Nossa Senhora Aparecida já foi na casa do pequeno. Uhum. É quando nós se doamos para as pessoas, o pequeno... Aquele programa de ontem, eu fiquei meditando, falei, poxa, como as pessoas... Tem pessoas de coração bom... Bom nessa vida, né? Que querem se doar para as demais pessoas. E dispostas a aprender, né, chefe? É porque quando nós ensinamos, a gente aprende mais. Exatamente. Ô, Abel, eu fiz uma coisa na minha vida. Eu tenho uma cozinha industrial só para dar aula para pessoas de baixa renda. Isso é quando o negrão aqui, o crioulo, aposentar. Já está tudo pronto. Por favor. Eu acho que vai ser incrível. Não. Então, eu vejo ali... Sabe o que acontece? O que eu aprendi no convento? Eu estava ouvindo também. Ontem o aniversário do Dom Alano Brande, a quem eu devo respeito e quero mandar um beijo no coração dele. É o que que acontece? As pessoas se doam. O que é mais gostoso é quando você se doa em prol de alguma coisa. Com certeza. Chefe, explica para mim se você pôs o espinafre aí também agora. Pôs o espinafre. Esse espinafre, Abel, deixa eu te explicar para você. Eu posso usar espinafre, eu posso usar a folha do brócolis. Ai, gostoso. A folha da couve-flor. Eu posso usar couve. Ai, gostei. Boa. Entendi? Nada se joga fora. E aí, você já pôs o arroz, mas ele já está cozido, chefe? Pré-cozido. Pré-cozido. Por que? Por que que eu já pôs ele pré-cozido? Porque esse arroz, ele demora um pouco. O nosso programa aqui, nós não temos muito tempo. Então ele já deixou pré-cozido. E o que que você pôs aqui? É caldo de legume, não? Caldo de bacalhau. Eu até deixei aqui, mas a Fê tinha colocado aqui para mim também. Boa. Chefe, me conta, o que mais que você fez aí? Agora finalizando com a manteiga. Finalizando com a manteiga. Vinho branco. Vinho branco. Depois que ele já está praticamente cozido, né, chefe? Isto. E a manteiga é para dar aquele brilho nele? Ia. Estou aprendendo, estou aprendendo com o chefe. Está de zonhão mesmo, né? Está de zonhão, está de zonhão. Obrigada, hein? Obrigada, obrigada. Ó, que bonito. Acabamento perfeito. Não é, Rogerinho? Esse Rogerinho também, hein? Esse Rogerinho é uma figura. Ele é, ele é um amor de pessoa. Ele é mesmo. Conheço o Rogerinho há muitos anos, viu, Ab? Ele é uma belezinha, né, chefe? É uma belezinha. Uma pessoa que não muda também a sua personalidade. Eu conheço, não mudou nada, sempre a mesma. Eu estava fazendo um trabalho, conheci uma pessoa. Quero mandar um beijo no coração do Rogerinho. A gente te adora aqui, viu? Viu, Mico? Beijo para você. Ah, um queijinho, né? Quer não? Queijinho. Chico. Você vai querer experimentar? Ah, eu acho que eu vou querer, chefe. Porque a Andressa deixou hoje. Ela deixou? É, ela está boazinha. Ela está boazinha hoje? Ela falou que eu posso, porque amanhã eu já vou me privar, né? Amanhã, amanhã, é. Olha, você vê, chefe. Todo mundo só no stand de bar. Vou levar a marmitinha. Ela falou que eu vou levar a marmitinha. Olha, Andressa, ó. Ó, ó, de olho no C.V. Andressa. Eu devo muito a essa menina, viu, Ab? Ela é outra belezinha do nosso coração. Ela é. Aquela menina, essa menina, eu falo menina porque, assim, com carinho, mas é uma pessoa de um coração enorme, muito boa. Ela é mesmo. Maior que ela. Maior que ela, verdade. Ela, Fernanda. É, a gente pode deixá-la experimentar. Vai querer experimentar alguma coisinha? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Só um pouquinho, é. Só um pouquinho. Então, só eu vou fazer, tipo, não vou colocar a coleirinha de mãe, não, porque a de mãe é muito cheia, tá? A de mãe é muito cheia, é verdade. Vou querer um pouquinho. Só um pouquinho. Só. Mas não precisa ser muito pouquinho, não. Pode provar? Hã? Não precisa ser muito pouquinho, não. Não. Eu gosto. Só um pedacinho. Não. Um pequenininho. Não precisa regrar, não, né? Você vai fazer muita média, não. Hoje, chefe, eu tenho que falar, eu sempre falo aqui do Balinha, né? Que é um dos nossos cinegrafistas, mas hoje a gente tá com o Pabllo aqui e a mãe do Pabllo assiste o programa e fala assim, meu filho, cadê você? Que eu só vejo o Balinha. Sério? Vou mostrar o Pabllo pra todo o Brasil agora, que o Pabllo tá de olho. Aqui, ó. Olha o Pabllo. Olha o Pabllo aqui, ó. De olho na receita, chefe. Pabllo, aqui, olha. Pabllo. Cadê a mãe dele? Olha que menino lindo. A mãe dele tá assistindo? Tá assistindo. A senhora hoje ele vai papar, tá? Aqui é a marmitinha do menino, ó. Ó, a marmitinha dele. E ela fala, cadê você? Você não tava lá, né? Mostra aí. Não tá trabalhando, não, né? Tá trabalhando, viu? Tá tudo certo aqui. Passou o ponto, tá tudo certo. Hum, que delícia. Tô comendo pouco agora, pra nós levar uma marmita depois. Arrasou. Uma marmita depois, né? Olha isso, minha gente. Só mais uma? Só mais uma. É que o Pabllo não conseguiu pegar, né Pabllo? Só mais uma que não deu, né? E com essa conversa vai indo, né Pabllo? Essa menina tá dando migué. Isso. Esses dias eu vi, ó. Um pequenininho. A telespectadora falou assim, eu só tô vendo que você tá dando uns migué, ó. Fica conversando com os outros e vai, ó. Cheque saboroso. Gostou? Demais, sabia? Eu acho que eu não tinha comido o risoto de bacalhau. Bom demais, demais. Nós já tivemos lá na Tutsante esse risoto, saiu bastante também. Nossa, muito bom. Sempre nos invernos nós colocamos alguns risotos diferenciados. Você tá de parabéns. Obrigado. Comi quase tudo um pouquinho. Quase tudo? Chega, agora na marmita, tá? Agora na marmita. Leva patrão também. Ai. É. Não, não.